Os vereadores aqui de Manaus já entraram de férias hoje. Os parlamentares deixaram para o último dia de atividades a votação da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Foram duas sessões extraordinárias nesta sexta-feira. A pressa dos vereadores era para zerar as pautas da casa e votarem a Lei de Diretrizes Orçamentárias do ano que vem. Mais de 100 emendas foram apresentadas pelos vereadores, a maioria na área da saúde, educação e segurança. Vamos apreciar caso a caso, ver a questão da legalidade, dos aspectos financeiros. E a Câmara está tendo muita maturidade, sem nenhum assodamento, junto com o colegiado de líderes. Nós estamos, vamos apreciar aí, levando o trabalho até hoje. A LDO é o documento que norteia a elaboração da proposta orçamentária da capital e determina o que deve ser priorizado na alocação dos recursos aplicados pela Prefeitura de Manaus. A LDO é, para a cidade de Manaus, aquilo que é a lista de supermercado para a casa das pessoas. A LDO vai definir agora o que a gente vai fazer com o dinheiro e qual é a quantidade. Só para emendas parlamentares devem ser destinados mais de 14 milhões de reais. Das 37 emendas apresentadas pelo vereador Chico Preto, por exemplo, sete foram encaminhadas para votação na LDO. Entre elas, a de um concurso público com 200 vagas para a Guarda Municipal. Os vereadores de primeira viagem também apresentaram emendas na LDO. Eu tentei incluir medidas de proteção à fauna, como o Saúl em Castanheiras, que é a fauna silvestre que está padecendo, a questão da fauna doméstica, a reestruturação do centro de controle de zoonoses. Eu acho que a autoria muito importante para a gente é sobre as LEDs em 5 mil pontos da cidade, em creche, em colégio, que vai dar mais segurança para os moradores e para os estudantes. Depois de aprovada na Câmara, a LDO segue para a sanção do prefeito Arthur Neto. Outro assunto repercutido hoje na Câmara foi o período de férias dos 41 parlamentares da casa. Hoje foi o último dia de trabalho dos vereadores aqui na Câmara Municipal de Manaus. É que eles entraram em recesso e só retornam no dia 10 de julho. O recesso parlamentar é a não obrigatoriedade do plenário, mas a Câmara funciona normal. Uma lei estadual aprovada em maio pretende controlar o trânsito de crianças e adolescentes nas estações de embarques do Amazonas. A ideia é evitar casos de desaparecimento, exploração sexual e tráfico de menores. Os crimes que violam os direitos da criança e do adolescente não assustam apenas as autoridades. Dona Sandra, por exemplo, mora em Nova Olinda do Norte e precisa vir a Manaus todos os anos. O medo faz a dona de casa viajar sempre com a filha mais nova. Às vezes engana a criança até pelo bumbum, né? Minha criança vai, não está sabendo de nada e vai. E é acontecendo até acontecer morte, né? Isso daí é perigoso. Para combater casos de desaparecimento, exploração sexual e tráfico de crianças e adolescentes, foi aprovada uma lei estadual em maio deste ano. Mas a determinação ainda é analisada pela Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania. Vamos ouvir aí a assessoria jurídica também, vamos ver em que formato a gente pode tirar esse ponto polêmico com o Estatuto da Criança e do Adolescente, e também está verificando em que mais a gente pode alterar para contribuir, com certeza, uma das estratégias para evitar o tráfico de crianças. A regra impõe um cadastro para crianças e adolescentes viajarem desacompanhados dos pais. O registro deve ser feito na hora do embarque. A gente vai verificar, para proibir, impedir o direito de ir e vir? Não. É para que esse adolescente, ele possa viajar tranquilamente e para saber, de repente, se não há nenhuma conduta desviada, se o pai, se a mãe, se a família está sabendo para onde ele vai, né? E com quem ele vai, como ele vai e se tem documentação que a lei está pedindo. Seu Márcio, que faz parte da equipe de comandantes de barcos, disse que mesmo sem lei em execução, nenhuma criança ou adolescente viaja sem documentação e autorização judicial. A gente não vai carregar sem autorização. Às vezes, quando vem, os pais tiram autorização no Conselho de Tutelar, procuram o responsável do barco, olha, dá para levar assim, assim, quando a gente dá para trazer, a gente traz, a gente se responsabiliza, entendeu? Mas, quanto isso, a gente não traz. Quem ainda não faz o procedimento de controle, agora vai ser obrigado a cumprir a lei de embarque de crianças e adolescentes. E agora vamos falar de esporte. O Amazonas, mais uma vez, vai ser destaque em competições mundiais. Dessa vez, é natação. Victor Gadelha foi escolhido para representar o Brasil em uma competição mundial na Itália. Vitor Gadelha, 20 anos. Ele é nadador desde os 11. Um atleta nato. Ele já venceu vários campeonatos. Exibindo os troféus e conquistas, chega a ser orgulha. Já venceu o desafio do Leme ao Pontal, no Rio de Janeiro, onde só seis pessoas já superaram a travessia. A ultramaratona na Ilha do Mel, no Paraná, na categoria Júnior e Sênior. A Almirante Tamandaré, entre vários outros. E hoje? Ah, hoje simplesmente, ele é o único brasileiro que vai participar de uma maratona aquática na Itália, no dia 29 deste mês. E cada um me ajudou a crescer, tanto na água quanto na vida, né? Então, eu considero a natação como um esporte que me ajuda em todos os âmbitos, né? No início de janeiro deste ano, eles responderam que eu fui aceito na prova e aí a gente corre atrás fazer os pagamentos, né? E a partir daí é só treinar e esperar o dia da prova. A rotina do garoto é agitada. Treino, alimentação, tudo para se habituar ao ritmo de um verdadeiro atleta. Eu faço de 60 a 70 quilômetros por semana, fora musculação, fora fisioterapia. Então, além de tudo, ainda tem um acompanhamento nutricional, um acompanhamento psicológico. É uma rotina bem intensa, mas eu vou adequando ao meu horário, então eu consigo fazer tudo. E eu estou bem preparado para essa prova. É, o Amazonas vai cair nas águas italianas. São 36 quilômetros. Com 21 atletas de sete países diferentes, Vitor espera ser uma prova desafiadora. Mas o que conta neste momento é o quê? É o apoio da família. Vai, Vitor! Nosso coração, o coração deve ser amazonense também, está super apertado, porque ele vai competir uma prova muito difícil. Não é todas as pessoas, pelo menos pelo que eu soube, é o único brasileiro que está indo. Então, o nosso coração vai junto com ele, para que dê força, passe toda aquela angústia que nós estamos sentindo. Mas o nosso coração, indo com ele, vai dar tudo certo. O paizão é quem acompanha o filho desde que começou. E olha que o Vitor não queria ser esse campeão aí, não. Com 11 anos, quando ele começou a nadar, a primeira coisa que ele falou para mim é que ele ia nadar, mas não ia competir. E depois que começou a competir, tomou um gosto e hoje está fazendo essas boas provas longas pelo mundo afora, se Deus quiser. Aqui no treino pessoal, no Rio Negro, quem acompanha são os amigos, a irmã e, claro, o pai. E tem gente que se espelha no desempenho do nadador. O Amazonas é um herói, né? Só o fato dele estar indo representa o Amazonas. O Brasil, o único brasileiro a participar dessa prova, ele já é um grande campeão, né? Eu espero chegar um dia perto. O que antes era uma promessa no Amazonas, hoje é uma realidade. Boa sorte, Vitor! Agora é só ir para a Itália e trazer a vitória para o nosso Amazonas. O Jornal do Tempo desta sexta-feira termina aqui. Obrigada pela audiência. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Uh- oraz- Eu vou33 ils- Eu vou33 тысяч